Música Ah, mas o canal tava monstro, hein, parça Ó Caralho, que triste Pegamos 3 milhões de views recentemente 3 milhões de views só de tíbia Só de tíbia Sabe o que significa isso, rapaziada? 3 milhões de views só de tíbia, velho Caralho Que triste, velho Tá só meus RL, como é que vocês tomaram de boa? Como vocês viram aí no vídeo anterior Eu perdi meu canal É, dia 29 de julho E... Por um motivo muito besta Eu streamei um jogo pirata, tá ligado? Um jogo que já tinha entrado em encerramento E em 2017 Tomei delete agora em 2021 No canal, tá ligado? Eu fiz uma live em 2017 E a empresa me deu strike agora em 2021 Porque eu esqueci o VOD lá no canal, tá ligado? Mas se vocês quiserem uma explicação mais detalhada Tá no canal novo Nique na descrição Agradeço demais aí pelos canais de clipes Pela oportunidade que eles tão me dando aqui De tá aparecendo e tá divulgando o meu novo canal Demorou? É... Obrigado de verdade pela força, RLs Quanto com vocês pra subir esse canal novo aí Demorou? Tamo junto, é nóis Bora meter marcha, mano Bora desanimar não Demorou? É nóis, é nóis Moedas Aqui você tem uma gama de opções Para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou em Tíbia Coins? Pensou em Moedas? Tíbia Blackjack Aposto que os Coins ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Sports Bet Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Deixou treinando e vê qual é, tá ligado? Mas dá um, tenta dar uma segunda chance pra RP Sacando runa junto com seus amigos Ai! Morreu! Nossa, eu tentei, mas eu não consegui Morri de muito burra É verdade, quer dizer, às vezes não Chama do drop, Renan Eu peguei o alcançado Eu peguei o... Filha de Deus, hein? Que burro da zero pra ele Eu não acredito Eu cliquei com o direito, viadão, 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 viadão... Falou pelo falou do maluco Ahn... Oh, Riggs Riggs, Riggs Amanhã eu acho que a gente consegue passar naquele horáriozinho bom, tá? Isso Na verdade, se puder ser umas 11 e meia, tá melhor Meu Deus Que burra Puta que pariu Eu não sabia que descia ali, gente Eu não sabia que descia ali Não sei Ah, sim, sim A ver, não te lhe levou querendo Te lhe levou sem querer, tá claro Pero, tia Agora, agora, há combo, hein? Agora há combo, hein? Uh, 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 uh Ui, este combo que temos aqui Oh, meu Deus Mira, aí está Kerisa lançando avalanche Kerisa lançando avalanche Let's go, Kerisa, let's go Avalanche Che, full avalanche Vamos, coño Todo Todo Nemer Hore Umbral Master Blade Vamos Vamos, coño Este es Este es Este es el lutazo, bebé Lo único malo Umbral Master Blade, sí Es lo único malo, pero bueno Victoria, os dois ítems são 13 KKs, vale? Ou seja, são 7... Ou seja, 6,5 para cada um, vale? Vem, Scarlet Vem, nega, vem, vem, vem Vem, Jesus Os dois baixa e morri, ai morri nossa eu tava olhando ali em cima ah meu deus que merda esta eia eia ae 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 É, eu erro, tô ligado. O Grampon, é, é que Grampon não... Ele nasceu? As pessoas não saindo, ele nasceu? Bicho nasceu? Eu nem vi. Mexicana? Lá, senhora Vieira. Muito bom. Vieira. Muito bom, cara. Não é senhora, senhora. Só que é comprido, mas já faz mais de um mês, nós estamos juntos todo dia. Pode vir, pode vir. Boa noite! Ah, caí no... No portal? Ainda não já tá com o bicho. Por que a senhora entrou no portal? Tá faltando, filha. Até lá fazer um xixi, pariu. Por que não? Porra, o quadrado mesmo! Ah, meu caramba! Tava difícil, hoje eu já fiz duas bananadas, hoje. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai! Ah, caralho! Porra! 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 Eu falei! Vem, Bao! Que... Eu te falei, deixa sair servia, caralho! Pessoal. Passa lá. Eu vou amarrar! Ai, ai! Porra! Correu! Correu! Nossa! Eu falei! Vem, 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 rapaziada, vem, rapaziada, vem, rapaziada! Vem, rapaziada, vem, rapaziada! Ai, ai, ai... Agora foi, agora foi, mano! Três! Tem o E, tem o E, tem o E, o que tem o E? Pega aí, Matheus! Menino, o pai vai cair! Eita, me gostou da bexiga, meu Deus, meu Deus! O Rei tem o Morri! Oxe, que porra é essa? Pão, pão, ri, 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 ri! Tem que achar os kills, hein? Tem que achar os kills, hein? Tem que achar os kills, hein? Os kills, hein? Ai, mamia, é... Morreu, morreu, morreu. Socorro, Zera! Ah! Esquerdona morri! Ai, tá tá pra direita e esquerda! Vai lá na... Vai lá, vai lá! Ah, vai lá, vai lá, vai lá! Ele não tá mutado, velho! Ah, eu tava mutado na moral, na moral, na moral, na moral! Correu, corre... Ai, que... Eu pensei que é quase o mesmo que tem que vender a Mbappé ou animar, exatamente, é isso. Oh! Falcão Mou! Falcão Mou! Que dices? Que dices? Que dices? Falcão Mou, chaval! Falcão puto Mou, tio! No te creo! No te creo, tio! Oh, meu Deus! Oh, meu puto Mou, tio! No te creo, tio! Oh, meu Deus! Profitsca! Oh, meu Deus! Profitsca! Oh, meu Deus! Profitsca! 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 Oh, meu Deus! Vai ficar como? Ah, mané É que as pessoas gostam de complicar demais a vida Mano São dias separadas da minha mulher e um amigo Não conheçam as casas da minha mulher e nem encontrasse no meu amigo Caramba Que foda, velho É, mano Que bom saber Ai, que fila da... Não é pra... 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 Não é pra...